É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, esse aqui é um dos lugares mais icônicos da cidade, da história da cidade de Santos, que é a região do Mercado Municipal de Santos. É uma região histórica, porque até, vamos dizer assim, a meados dos anos 70, as pessoas não vinham, tinham supermercados, não existiam muito menos hipermercados no Brasil em geral, em Santos também, as pessoas faziam suas compras grandes nos mercados, nos mercadões como esse aqui e como os mercadinhos das quitandas. Então é um lugar bastante importante da história de Santos, que olha, notem que a Prefeitura está também fazendo aí uma reforma, uma recuperação aí deste lugar para que possa realmente ser aproveitado. Aqui eu vou falar com vocês a respeito das obras do VLT da Baixada Santista. aqui notem o leito já pronto, ficando pronto aí para receber os trilhos do VLT, que vai adiante para chegar até o bairro do Valongo. Então ele vai seguir aqui em frente, nesta rua que é a rua, aqui é a Praça Iguatemi Martins, que é a Praça do Mercado. mais seguindo em frente ali existe ali a rua Doutor Cochrane, vai entrar na rua João Pessoa e depois vai chegar ali no Valongo, virando, voltando pela rua São Bento. Notem que aqui já temos a estação, exatamente, a estação já está aí desenhada, já delimitada e com a sua estrutura. Essa estação vai ser importante não só para as pessoas que frequentarem aí o mercado municipal, e sim também as pessoas que usam as barcas que ligam Santos ao bairro do Itapema, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Então as catraias aí do mercado municipal. Notem que interessante que ali, olha, foi deixado um espaço, né, ali perto do mercado, não sei se realmente vai ser para passar carros, tem a estação e aqui o leito carroçável ficou bem aqui perto desta, da calçada, vamos dizer assim. Provavelmente a calçada será estreita, né, porque claro que os carros vão ter que passar aqui também. Então a gente já começa a ter uma ideia de onde ficarão aí, onde ficarão as diversas situações aí para os automóveis e os ônibus também, e os caminhões, porque aqui, claro, o mercado municipal é uma área onde há o tráfego de caminhões que vão para as feiras, que carregam suas frutas, porque existem entrepostos de frutas e verduras aqui também, mas isso a gente vai ver. Então a gente já vê aqui esta região aqui com esta estação e justamente pertinho ali da estação das barcas. Vamos continuar seguindo aqui em frente. Eu vou, olha, notem que aqui os comércios, claro, que ficam bastante prejudicados, né, por conta aí de essas obras, porém, a esperança é, quando ficar pronto, tudo vai mudar e aí esta região vai ficar bastante valorizada aí com tudo novo, né, as ruas com uma cara diferente, uma cara nova, enfim. Vamos seguir em frente, o que eu quero mostrar para vocês, justamente, onde é a barquinha, onde ficam as catraias, você que é de Santos, você que é aqui da Baixada, conhece, né, mas é um lugar muito pitoresco daqui de Santos. Aqui é uma visão geral aqui, né, do mercado, com também aí os trilhos, né, sendo colocados. É bem interessante aí a gente ver. Vamos continuar andando aqui? Aqui é uma área, como eu sempre falo, é uma área que foi uma área muito nobre, antes de haver os canais de Santos, exatamente. Ao Paquetá, era um bairro frequentado com residências, é o lugar mais luxuoso de Santos até o século XIX. Então, com o século XX, a construção dos canais, tudo foi mudando. Aqui, as construções, deixa eu passar para mostrar para vocês aqui um pouquinho. Aqui. Então, uma área bastante conhecida, são construções antigas, muitos prédios aqui foram construídos depois, né, Houve uma reforma do mercado, com a construção do canal, dos canais, foi construída também a bacia do mercado, que é uma estrutura que a gente vai ver a seguir, onde ficam as barquinhas, as catraias, que levam milhares de passageiros aí diariamente, levam e trazem os passageiros que moram no distrito de Vicente de Carvalho, que pertence ao Guarujá, o bairro do Itapema. Então, aqui a gente vai chegar pertinho, então, aqui. Aqui existe... Olha só que legal. É, inclusive, um passeio que vale a pena as pessoas que querem conhecer Santos de uma maneira diferente, virem até aqui e atravessarem. Vão cruzar aí o Porto de Santos por baixo do cais. Eu já fiz vídeos, tem vídeos no canal, mostrando justamente isso. E justamente, é... Olha só. Aqui, então, temos aqui, olha, as catraias. É uma cena muito bonita, né, porque é algo típico de Santos. As barcas, as catraias, elas saem daqui, tem uma estação, e elas passam por baixo dos armaz... Vamos dizer, não dos armazéns do porto, mas passam por baixo do Porto de Santos, ali naquele trecho ali. É bem bacana. É um passeio que vale a pena aí você percorrer. Eu já fiz aí, como eu falei pra vocês, alguns passeios aí. Então, esta região toda aí promete haver uma grande mudança aí com, justamente, essas obras no mercado municipal e também com relação ao VLT. Ok? Então, mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa. Olha, aqui tem obras. São... O VLT não vai passar aqui, mas já existem obras justamente relacionadas aí com toda essa mudança nessa região do mercado municipal de Santos. Aqui tem o restaurante Bom Prato. Quem conhece, sabe que é aquela ação beneficente, né? Do convênio da prefeitura, governo que fornece refeições a um real aí. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo. Você que sempre participa. Você que sempre comenta. Queria agradecer sempre que você sempre dá sugestões. Cobra, né? Que eu faça mais vídeos. Então, tá aí. Tá aqui, mostrando pra vocês esta região do Paquetá, esta região da Vila Nova e do mercado municipal de Santos. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí, ó. Amém.